Acabaram de chegar aqui, dois grandes turistas aqui para o nosso Ceridó Visitar o... Gargalheiros E aí, visitar o... Gargalheiros, gargalheiros Gargalheiros, olha aqui E aí a gente veio curtir essa maravilha aí Que a gente pegou em tempo de seca, tem que pegar na fartura também, né? O Homem das Cobras, aqui diretamente, aqui no Barracão São Luís Indo diretamente para o Gargalheiros e vamos pegar um Ótimo dia, tá aí, ó Top de barra É, boa viagem Eita, chegamos na comunidade do Gargalheiros Vamos ver o gigante aí que está acordado já faz alguns dias E para ter acesso lá, a gente deixou o carro lá Depois daquela curva lá A gente tentou procurar, achar um lugar aqui para estacionar Mas está complicado, tem... Tem muito... Muitos carros aqui que já estão todos estacionados Por todos os lugares Atualizando, é que a gente viu da outra vez aqui nessa casinha Não tinha essa imagem ainda Deixa eu só mostrar aqui Para atualizar aqui Olha só que linda Uma bela imagem Aqui no pórtico de entrada do Gargalheiros Aqui no pórtico de entrada do Gargalheiros Já está a Serra das Cruzes Onde já subimos lá inúmeras vezes Acampamos lá, inclusive, também, algumas vezes E agora vamos rumos ao Gargalheiros Que só pode ir até lá A pé, né? Devido A largura da estrada Não permitem o fluxo de veículos Do jeito que ele está aqui Olha lá, já o gigante ali se amostrando E aqui tem umas bombonas de combustíveis Que, pelo que eu fiquei sabendo Essas bombas foram utilizadas Durante a construção da parede do Gargalheiros Aí deixaram ela aqui como Algo turístico aqui Pajajístico da região Você vê que são umas bombonas bem antigas Umas bombas, na verdade, de combustível bem antiga E aqui estamos passando de frente A casa do Grandinho Também é figura aqui do Gargalheiros E vamos ver se a gente se encontra com ele logo, logo Já teve também algumas gravações aqui nesse lugar E muito massa Muito massa mesmo Caraca, olha a vista daqui Vocês que estão assistindo Talvez não fiquem tão impressionados Mas eu fico Porque a gente descia isso aqui Tudo a pé Lá pra dentro do Gargalheiros E aquela árvore que está ali As 15 dias atrás que a gente veio A água estava no pé dela E hoje a água está vindo até Aqui a árvore já está até esmurecendo Aí por causa da quantidade de água Fluxo de pessoas vindo até Parede do Gigante É enorme Passamos por muita gente vindo de lá pra cá E tem um monte de gente aqui Que está retornando, indo Estamos chegando aqui Na parede do Gargalheiros Essa promessa próxima Está lotada de gente aqui Mas a expectativa está aumentando um pouco Vou matar um pouco aqui da ansiedade Já vendo daqui, sabe? Caraca Que coisa linda Lindo, 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 de verdade Caraca Que queda d'água linda Que espetáculo Algo Sem igual Sem igual mesmo Olha só que quantidade de água Que está caindo E uma velocidade É enorme Que coisa linda, meu Deus Vamos descer aqui a escadaria Que dá acesso Às bombas da Caerna É a bomba que faz o bombeamento aí Pra tratamento da água E não dá pra Abastecer as cidades Caraca, a água É água demais E uma velocidade Incrível Incrível mesmo Aqui o Poço do Saturno E o Rio Acauã Que está Correndo novamente aqui Logo após o Gargadeiras Depois desses 13 anos De Sem sangrar Olha Que espetáculo Que maravilhosa Consegui aqui burlar um pouco A faixa Só pra fazer um vídeo aqui Esse ponto aqui Pra ver a queda d'água Mas é algo Bem ligeiro Pra capturar Essa imagem Perfeita Que tem aqui Sabe Que é algo Fenomenal Cara Que coisa linda Fechando um ciclo Aqui De muitos anos De seca No qual Conheci o Gargadeiras E agora Estou conseguindo ver Essa maravilha Sangrando aqui Olha que queda d'água Linda Sem condição De Tomar banho Ou fazer qualquer tipo De atividade Nesse ponto Da queda d'água Para algo muito forte Aqui não tem nem condição De alguém chegar Próximo dessa água Tem que ser levado Muito forte De verdade Não sei se dá pra ver No vídeo Mas tem uma nuvem Aqui Nossa frente Da água Que sobe no ar Algo Fenomenal Lindo demais Ali em cima Ali em cima A lâmina d'água Que tá correndo Bem Grossa Dizendo assim A grosso modo Mas tá algo Perfeito Lá em cima Casinha de pedra Que também A gente já foi lá Fez um vídeo Bacana Fumaça Pra caramba Algo que não tem preço É viver Isso daqui Um ciclo Que se fecha De quando eu conheci Ele em 2019 Totalmente seco E hoje Transcordando Com essa queda d'água Maravilhosa Com véu de noiva Completamente formado Isso é Gargaleiras Isso é Acari Isso é Rio Grande do Norte Muito maravilhoso Tem aqui um local Bem bacana Aqui Onde o pessoal Vem pra Tirar fotos Olha essa mesinha Aqui Tem esse jardinzinho Maravilhoso E essa vista Aqui Que não tem preço Olha só Que coisa linda Cabucar Cargaleiras Algo Magnífico De verdade Olha só Que massa Encontramos a casa De uma abelha Sem ferrão Aqui Que linda Tá nesse oco De pau Massa Tchau 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 Tchau